E vamos segurar porque a gente vai direto pra Fonte Nova, Murilo Vilas Boas tá ao vivo. Como é que tá o clima aí, meu parceiro? A torcida do Bahia já tá chegando, tem muita gente já gelando a cerveja aí. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, primeiro vamos mostrar aqui, do lado de lá, ó, todos os rapazes e mulheres preparados aí pra vender muita, muita água, muita cerveja, muita camisa do Bahia. Tem ali o churrasquinho, expectativa grande. Todo mundo dizendo que hoje, independente do placar, três pontos, Bahia. Olha, já tem o meu palpite, 2x0, o tricolor de aço, azul, vermelho e branco. Agora, Fábio, nem tudo são flores aqui, né? Estamos aqui na bilheteria da Arena Fonte Nova. E como reza a tradição, foi a espera de jogo, tem também, claro, as reclamações. Chega aqui, eu não vou ter tempo de conversar com todo mundo. O que é que está acontecendo exatamente neste momento? Boa tarde, olha só, eu estava aqui chegando pra comprar ingresso, estava tudo trancado aqui, tudo fechado. Vendo três funcionários da Arena, abriu aqui os portões. O rapaz falou que ia ter ingresso a partir de uma hora. Estamos aqui, agora que não tem mais ingresso. Cadê o ingresso? Cadê o Bahia? Onde é que está o ingresso? A torcida do Bahia está todos aqui querendo assistir o jogo aqui, ó. A expectativa hoje é de quantas mil pessoas aqui? Acho que 45 a 50 mil pessoas. Agora, se permitir mais, vocês, né? Na verdade, os campinhos, os ingressos estão todos na mão deles, estão vendendo aí. A gente põe pelo preço exubertante, toda vez. O Bahia tem culpa nisso sim, que devia tomar uma providência em relação aí. Mas vamos falar do futebol. Hoje, pra gente encerrar, quanto, Bahia? 2 a 0? 2 a 0? 3 a 0. Imagina você que nós andamos 410 km pra assistir o jogo do Bahia. A gente sinto aqui. Pedro de Paulo Afonso aqui. Mas é isso, Fábio, Cássio, com vocês. Expectativa grande. Bora, Bahia! Minha porreta. Valeu, Murilão. Um abraço pra você, meu parceiro, Cássio Cardoso. Um abraço, Fábio. Eu prometi a você que eu ia ser mais tranquilo no placar. 3 a 0, Bahia. Bahia 2 a 1. Pipoqueiro, como sempre.